Sou Estou aqui na rua, o cara tirou uma filha minha aqui, ó Música Senhoras e senhores E saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Sim, o seu canal de caminhonetes do Youtube O seu canal preferido O seu canal que você fica maravilhado Olha o que nós temos ali Ô China, pera um pouquinho, só levanta um pouquinho pra mim ela aí, rapidinho Olha ali Hilux 2015 Revisão pós compra Interior Preto Se você achar uma caminhonete dessa, você compra Você compra, vamos lá O que acontece, moçada Eles já estão tirando aqui, não vou mostrar não, guerreiros Eles já estão tirando aqui Porque tem essa caminhonete aqui terminando Pode levantar aqui, pode levantar Tem essa aqui, tem uma cinza ali 2018 A Hilux é incrivelmente vermelha pra fazer a revisão mensal dela Rapaz Tem uma Nissan, tem um Uno Loucura, loucura, loucura Correria santa, correria santa Só vou fazer rapidão aqui Esse vídeo, digamos que vai ser a primeira parte do vídeo Por que a primeira parte? Na revisão pós compra dela, vamos trocar o óleo do câmbio em breve Hoje foi só a troca de óleo do motor e do filtro Certo Revisão light Óleo de motor e filtro E aqui a gente vai fazer depois uma revisão nela brutalzinha Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês Essa aqui é a lendária Hilux 2015 Que todo mundo fala que é o melhor ano que saiu de Hilux Esse exemplar aqui está espetacular Olha a cinta do Cardan Olha essa cinta aqui Olha Olha isso aqui Não está nem amassado, gente Isso aqui em qualquer outra caminhonete Isso aqui é tudo torto, amassado, desmivelado Impressionante Impressionante A caminhonete, o espetáculo de que está esse estado de conservação dela Foi feita a revisão graxa azul Certo? Graxa azul Foi regulado o freio Olha lá, está vendo? A mão ali, o sinal que ele tirou ali e regulou o freio Protocolo águia Protocolo águia Olha que interessante Sensacional Essa caminhonete aqui está no estado de conservação Impressionante Todo mundo ficou olhando para ela assim Olha que interessante Olha essa graxa branca aí É aquele ruído que tem No câmbio, no semi-eixo As pessoas ficam me perguntando Eu já falei várias vezes no vídeo O pessoal tem que procurar Assistir vídeo Vocês conhecem as caminhonetes Eu já vi gente encher de graxa bem aqui Bem que assim Nesse retentor aqui Eu vi o cara encher de graxa aqui Não é aqui o barulho O barulho é aqui Do lado de dentro Deixa eu mostrar para vocês aqui O barulho ali Olha lá Opa Um momento O barulho é ali Onde está a graxa branca ali Deixa eu mostrar tudo aqui Olha lá Vou botar meu dedo lá Está vendo aqui? O barulho é nesse retentor aqui É só passar uma graxinha branca aí Com um spray Anticorrosivo Que resolve Beleza? Essa caminhonete Moçada Como eu disse para vocês Quando você compra a caminhonete Com pneu Michelin Pode baixar, milionário Depois eu vou fazer Eu falar mais detalhadamente dela Na troca do óleo do câmbio Quando você compra a caminhonete Com pneu Michelin Esse pneu aqui Que eu digo Que é o do derrapante quadradinho Está vendo que ele tem Uma Um desenho aqui Meio quadriculado Está vendo? Que lembra os quadrados Um retângulo Enfim Esse pneu é excelente Aí você vê a caminhonete Com pneu Michelin Desse aí A cinta do 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 cardan Nunca amassou A suspensão Um espetáculo 122 mil quilômetros rodados Aí você vem aqui no motor E olha a qualidade desse motor Olha a qualidade Dessa caminhonete Como eu sempre digo para vocês Bateria 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 Pode comprar Que o dono é cuidadoso São evidências Que existe um dono cuidadoso Beleza? Pneu e bateria São evidências Que há um dono cuidadoso Olha aqui O alojamento do fio de ar Foi lavado no protocolo Águia O fio de combustível Foi lavado O alojamento filtro foi trocado foi trocado o filtro secundário ou perfilto olha o filtro de cabine que o milionário tirou aqui ó o dono aqui provetário Hubert parabéns pela sua aquisição parabéns posso falar o valor que você pagou na caminhonete quanto você pagou nela então fala o pessoal aí 166 mil reais é isso né há quanto tempo você é cliente nosso Guber mais aí tá caducando já tem uns 10 anos que é cliente nosso aqui já olha aí olha aqui ó olha aqui ó beleza o milionário fazendo a batendo ar no do carro ali certo olha deixa eu mostrar esse detalhe para vocês aqui olha aqui a tampa de válvula ali ó tem aquela fita térmica ali na tampa de válvula tô vendo lá 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 atrás ó bem aqui ó ó bem aqui ó olha lá e que caminhonete milionário e que caminhonete é essa gente o aditivo do radiador o aditivo do radiador aí hoje tá com muita pressa o Google aí a gente vai fazer o seguinte ele vai fazer a gente ver essa troca de óleo aí certo e a gente vai fazer o que a gente vai eu tirar o óleo olha o reservatório tá até onde sair ó a hora de do direção até que tá não tá tão queimado como esse que a gente vê por aí vamos fazer o seguinte vamos fazer uma revisão de lubrificação nela tá todo óleo de óleo de câmbio óleo de motor e tudo olha a frente dessa essa frente é muito linda muito linda protocolo águia baba de águia aqui olha o detalhe e olha o detalhe se eu não sei se isso aqui é original se o cliente colocou o dono anterior colocou olha o capricho do dono anterior vocês estão vendo que eu falo sobre essas evidências bateria Moura pneu Michelin então você vê que são evidências de um carro bem cuidado essa caminhonete aqui ó e como eu falei para vocês ela é esse esse tipo um cinza pérola né é a melhor que tem essa roda palito indica que a melhor versão a srv top e para caprichar o interior preto olha que top esse interior preto e olha que top esse interior preto eu desligar o rádio ali para não dar nenhuma nenhuma música e olha só couro preto no câmbio couro preto no câmbio console preto é sensacional né sensacional deixa eu tirar ela para fora deixa eu tirar ela para fora e não é tão tá com 226 mil marcando ali o que acontece na sala é aquele velho problema do painel da rádio 2015 ela não tá marcando combustível colocou um painel usado aí mas ele comprou com 122 tá acredite se quiser viu Zé frisinho não acredito que essa caminhonete tem só 120 mil quilômetros pois é 122 mil acredite se quiser eu poderia não mostrar a quilometragem né eu poderia mudar aqui no domingo não mostrar pronto mas não 12 é a famosa 1515 beleza vou tirar ela para fora e olha que coisa moçada é aquilo que eu digo para vocês que mostrar não guerreiros né guerreiros do BDA aquilo que eu digo para vocês é impressionante começa a caminhonete ela tem uma posição de dirigir diferente sabe até a posição de dirigir diferente parece que fica mais elevado não sei se a se a regulagem do banco o que que é é impressionante como a ergonomia dessa caminhonete eu diria que é que é perfeita a empunhadura do volante eu não sei se a auto sugestão né você entra numa high looks 1515 e aí você fala que você já se vai preparando a sua mentalidade para achar a boa ó câmera de ré isso aqui tudo original vocês sabem né isso tudo é original dessa versão aqui tudo o original e de nalíssimo gente e olha aí que beleza não é mesmo vou sair aqui com a caminhonete e não e olha aqui tá bem apertadinho aqui ó ó até até a charmosa aqui celestina aqui adobastia aqui que eu tenho que inventar um pedido para ela certa e passar nesse vãozinho aqui ó aí ali ali tem um uno da vez de esperança vez enfim graças a deus estamos naquela correria santa sensacionalmente santa e nossa o o o o o o o essa caminhonete tudo dela é bom o freio você tá precisando aqui no freio aqui ó Impressionante como esse freio tem uma 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 mordida Sabe? Tem uma mordida Olha aqui Então tá aí A caminhonete Tá vendo que eu vou mostrar pra vocês A Hilux vermelha tá ali D20 na fila, Nissan Outra D20, Garbosa O Uno Um F-150 aqui pra gente Fazer um pente fino nela Aquela Hilux incrivelmente cinza Ela que tá na vez Olha só que interessante Eu vou Onde que eu vou parar essa caminhonete pra gente fazer Filmar ela aqui na Acho que eu vou parar bem na esquina aqui Show né moçada Show Falei pra vocês que ia gravar uma primeira parte desse vídeo Mas não Eu vou fazer um vídeo Vou fazer uma primeira parte não Vai ser esse vídeo aqui eu vou pôr ele no ar Vou te mostrar as caminhonetes pra vocês ali Na chuva ali no Na posição ali Eu vou Essa esquina aqui ó Ficou bonitona assim Essa esquina eu vou usar pra Gravar a caminhonete aqui ó Olha aí Vocês vão ver agora aqui ó Essa esquina aqui ó Já tô pensando Em Já tô pensando Quando essa esquina ficou pronta Eu já pensei nisso aí Já falei Aqui nós vamos parar Fazer review Eu não sei se O barulho Ó Vai entrar pro lugar Que essa aqui saiu Aquela ali ó Fazer revisão agora ó Tá vendo aqui ó Eu não sei se Fazer review aqui Tô pensando Os reviews nós estamos Tô pensando em fazer aqui ó Nesse Olha a folga que tá Naquele diferencial Fazer Nesse Nessa esquina aqui Olha que belíssima A caminhonete Se possível Como eu digo pra vocês Pessoal Que primeira caminhonete que eu compro Galux 1515 Pagou 166 mil reais Se você achar a caminhonete Nessa quilometragem Com 120 mil quilômetros rodados Exemplar 1515 Nesse estado de conservação Pode pagar Acima da tabela FIP Pode pagar Pode pagar Você não vai se arrepender Não existe uma caminhonete melhor Pra comprar nessa faixa de preço Não tem Essa aqui É a Menina dos olhos de ouro Olha aí Hilux Fabricação 15 É a famosa 1515 Interior preto Sensacional Toda original Toda original Placa zero Foi comprado em outubro Final zero Foi comprado no segundo semestre De 2015 É a legítima 1515 Beleza? Legítima Olha só Vocês estão gostando aí Dessa posição que ela ficou aí Aqui na nossa calçada nova? Olha que beleza Aqui, gente Show, né? Hilux 1515 F150 Hilux incrivelmente cinza Aqui, ó Modelo novo Fantástico O cliente Ele tá com pressa, né, gente? Eu vou fazer o seguinte Ele falou que vai Deixar aqui com mais tempo Pra gente Fazer a revisão de Troca de óleo de cama Essas coisas Eu mostro mais detalhes delas Olha Os tribo Show Eu tô olhando a caminhonete aqui, pessoal Os detalhes Impressionante como Ela tá Espetacular Espetacular Uma coisa que você Poucas pessoas olham Quando compra um carro Olha o teto Por dentro e por fora Tá vendo aí? Sempre Olha Olhe o teto Por dentro E por fora Show, né? Essa caminhonete aqui É só de consumo, tá? Esse exemplar Esse modelo aqui 1515 3.0 Motor de 170 cavalos Aquele motor Que teve um pregredo de potência E Interior preto Black inside Fantástica a caminhonete Não é mesmo? Fantástica Comprar Vou repetir Se achar algo Nesse porte aí Nesse modelo Nesse estado de conservação Pode comprar Pode comprar Beleza? Quer ficar por dentro Dessas novidades? Quer conhecer a caminhonete? Entender isso Que eu tô mostrando agora aqui? Se inscreve nesse canal E dá like no vídeo Como esse Um vídeo como esse Precisa de um like Cadê o sol? Você tem que ficar assim, né? Se não for ficar contra o sol Não vou ficar contra o sol? Eu já tava contra o sol Será que ficou escuro? Beleza Vamos encerrar então? Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Lhe abraço Tô aqui da rua O cara tirou uma filha minha aqui Tchau E aí Dentro da rua